As obras na rodovia já eram pauta de reuniões entre parlamentares e autoridades da região há mais de 20 anos. Mas elas só começaram em meados de 2005 e deveriam ter sido concluídas em 2009. A realidade, encontrada hoje, sete anos após o prazo inicial, é de uma rodovia ainda inacabada. E essa demora trouxe muitos prejuízos. Os motoristas sofreram na via com os longos congestionamentos. E ao longo de todos esses anos houve muitos acidentes. Quando a duplicação ainda não estava concluída, os motoristas costumavam fazer o retorno na própria rodovia. Alguns condutores também realizavam ultrapassagens em trechos de pistas simples. E aí o risco de acidentes era muito maior. Nessa época, muitas pessoas perderam a vida na BR-101. O que fez com que a sociedade lutasse ainda mais para que a duplicação ocorresse na prática. Essa é a história do Antônio. Ele perdeu a esposa em um acidente de carro em 1996 na BR-101, próxima a Jaguaruna. Foi onde levou a gente a ter participação de todos os movimentos. Inclusive foi feito movimento na entrada de Jaguaruna. Naquela época era uma passagem, não tinha rótula, não tinha nada. E aí uma pessoa ultrapassando, é um outro caminhão. E ele me atingiu lá fora, já na BR, e a minha esposa morreu no acidente na hora. As mortes ao longo de todos esses anos na BR-101 geraram muitas manifestações. Iniciativas que chamaram a atenção das autoridades e que ajudaram a acelerar a duplicação da rodovia. Como é que o governo pode entregar uma ordem de serviço sem a licença para poder fazer a ponte? Nesses anos todos, a região também sofreu com a falta de investimentos. As empresas não tinham interesse em investir em uma localidade com problemas graves de logística. Isso foi tema de um estudo realizado pela Unisul, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a Fiesc, em 2012. Na época, o relatório elaborado pela universidade apontava um prejuízo de mais de 30 bilhões de reais que deixaram de ser gerados aqui no sul do estado. É desestimulante porque o capital é muito volátil. O capital, se ele não funciona bem, se ele não tem a rentabilidade adequada aqui, ele começa a ser aplicado ali, onde essa rentabilidade remunera o investidor, mais os acionistas e mais o trabalho. Não necessariamente em partes iguais, evidentemente, mas remunera esses três segmentos distintos. Então é isso, esse é o principal fator de desmotivação. Um sistema logístico que sofre o gargalo como é o sistema logístico de transportes no Brasil. Essa realidade começou a mudar nos últimos dois anos, quando os principais gargalos da BR-101 foram resolvidos. Aqui na região, o trecho mais complicado era em Laguna. Com a falta da ponte Anitta Garibaldi no começo do verão e em épocas festivas, os motoristas enfrentavam longas horas de congestionamento na rodovia. No ano passado, a população viu o cenário mudar com a inauguração da tão esperada ponte, que ocorreu em julho. A partir daí, Walter conta que a região passou a ganhar também novos investimentos. Na medida que eles foram liberados para o tráfego, nós conseguimos perceber uma aceleração mais rápida na decisão de investimentos nessa região. Tendo visto a expansão do porto de Ibituba, a implementação do aeroporto regional de Omício Freitas, a movimentação e a ativação econômica da região do Vale do Araranguá, são variáveis que nos afiançam para poder reafirmar que o processo de duplicação da rodovia impulsiona, estimula a aceleração, como acelerador do processo de desenvolvimento aqui em nossa região. Mesmo assim, ainda falta o trecho da BR-101 em Tubarão para ser concluído. O túnel do Morro do Formigão, uma das obras mais importantes na Cidade Azul, foi entregue no ano passado. Mas os acessos ainda precisam ser finalizados. O DENIT também realiza a construção da nova ponte sob o rio Tubarão e de um viaduto na comunidade de Sertão dos Correias. Último prazo dado pelo órgão para a inauguração da obra para agosto desse ano. E o desejo da população é que isso seja finalizado o mais rápido possível. O que procure é terminar isso aí quanto mais rápido possível, porque isso aí está deixando muito a desejar o nosso povo tubaronense. E o desejo da obra para agosto desse ano.